Ô, Julie! Hora de acordar! A festa chegou! E não, não é só vovó! Surpresa! Oh! Oh! Uou! Isso que é acordar! E ainda no dia especial dela! E lá vai o hambúrguer! Já chega! Meninas? Oh, só um desafio então! Ok! Oi, pessoal! O que temos agora? Uma bela pizza! Essa é mole-mole! Olha só pra tudo isso! Tantos ingredientes legais! Ei, senhor massa! Vamos te deixar em forma! Vai nessa, amiga! Enrole essa massa! Coisa pegajosa, né? Ah! Ah! Bom! 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 Ah! Mel, não pode ser tão difícil assim! Vó! Sua bagunceira! Ups! Foi mal! Agora podemos começar a trabalhar! Vovó ama suas ferramentas! Enrole esse bonitão na perfeição de pizza! Hum! Hum! Sim! Uhul! E agora? Sim! Fazendo mini moldes! Isso vai ficar interessante! Vamos fazer alguns pequeninos! Que fofo! Haha! Agora pegue sua assadeira! É hora de cozinhar! Pegue suas mini pizzas e faça ratos! Como é que é? Orelhas de peperoni rosa! Tão da hora! Hum! Perfeito! E agora, Wug? Eu sei o que fazer! Vamos lá! Chefe Wugster? Quem te deixou entrar? Você vai cozinhar pra Mel, você diz? Uau! Uma pizza azul? Isso tem a forma de nada menos que do Huggy Wuggy! Coloque esses bonitinhos! E agora, tudo que resta a fazer é relaxar! E que melhor maneira de fazer isso do que com um pouco de tricô, hã? Viu? Acho que terminamos! Com a blusa! E sim, com as pizzas também! Isso é! Vamos apresentar o prêmio! Bem-vinda de volta, vovó! Ketchup! Não pode faltar essa delícia de tomate, né? Hum! Vai com cuidado! Boa! Cuidado aí! Essa aí pode ser grande demais! Corte direitinho! Oh! Bum! 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 Isso parece incrível! Sim! Você adivinhou! Magia de queijo! Adicione o nariz e os olhos! Tadá! É isso que eu gosto de ver! Parece bom, garotas! Jules, você tá pronta pra comer? Ela pega os hugs primeiro! É tão azul! É tão bom! Hum! Muito bem, Mel! Mel! Agora, vovó! Hum! Qual é o veredito, Jules? Hum! Oh! Só ok! Parece que o Hug venceu hoje! Ah, cara! Você nem conseguiu! Ei, desenhista! Vamos ver! Uou! Esses são cupcakes de unicórnio! Acho que podem fazer isso! Ai, minha nossa! Isso vai dar muito trabalho! Vovó acha que consegue! É só usar a farinha! Não se preocupe! Vamos começar a misturar a mistura mágica! Conquistamos a farinha! Ovos! Uou! Uou, vovó! Não sabia que você sabia fazer isso! Agora, para a mágica! Preencha essas forminhas! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso! Hum! 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 Feijões mágicos! Adicione suas cores! Dã! Unicórnios usam a magia do arco-íris! Diga isso três vezes rápido! Ha! Estamos prontos! Ah, sim! Coloque essa massa na assadeira! Vovó faz parecer tão fácil, pessoal! Eu sei! Vamos assar! O que fazemos agora? Mel? Hã? Isso é um... Pedaço de pão? Faça como quiser! Chantilly também? Talvez ainda possamos salvar essa coisa! Granulados! Agora você tá chegando a algum lugar! Hihi! Isso vai ser interessante! Wink! Vamos colocar esses bonitões! Prontinho, fofinhos! Aproveitem o quentinho! E estamos de volta! Ai, cara! Yow! Toma essa! Vovó não acabou! Você esqueceu! Você esqueceu! A cobertura no... Cupcake! Parece arco-íris pra mim! Ai, espere! A parte do unicórnio! Coloquem os chifres, pessoal! Uau! Incrível! Ganhe disso! Isso sim é algo especial! Mel, o que fazemos? Pense rápido! Quem tá na linha? O que você precisa, garota? O de sempre! Brilho extra! Deixa comigo! Ai, minha nossa! Ui! Ui! Me dê algo gostoso, ok? Uma varinha mágica! Vamos transformar isso em bolo! Mágico! Ai, minha nossa, Uni! Você se superou! Isso é incrível! Esplêndido! Isso vai mostrar pra vovó! Oh! Falando nela! Tem que vazar! Prontas? Uou! Acho que a Julie tá muito feliz! Vamos começar grande! Como tá essa cobertura? É! Mágica! E agora o mini bolo! Uh-la-lá! Isso que é comer bem cara! Hum! E o vencedor? Os dois! Muito bem, garotas! Hip, hip! Uh-ra! Agora temos... Oh! Kinder Ovo Surpresa! Isso é tão legal! Quero dizer, olha só essas opções! Vovó? Nem pergunte de onde veio esse chocolate! Eu não quero saber! Primeiro, ela derrete! Isso é bom! Hum! Pode servir! Um em cada tigela! Beleza, beleza! Olha só pra que ela abra a prima derretida! Mas vovó! Esse chocolate parece... Incolor! Boa, vovó! Temos vermelho, verde, azul... Isso aí! Claro! Abra o ovo! E coloque o molho especial de chocolate! Fecha! Sacode! Minha mistura mágica de gelo! Essa coisa faria Jack Frost tremer! Uau! Vamos ver como ficou sua ideia, vovó! Pegue o ovinho de chocolate perfeito! E a crescente chantilly! Surpresa legal! E um pouco de gummy de laranja! Ai, minha nossa! Tantas texturas e sabores! Tudo em uma surpresa mágica! Legal demais! Da hora! Urgh! Oh! Que ideia! Olá, senhor balão! Você não é... Muito elástico! Bem, essa é uma maneira de fazer isso! Pelo menos o cheiro foi... Contido, né? Hora do chocolate! Hum! Tão suave! Eu gosto pra onde isso tá indo! O chocolate tá lá! Mas ainda precisamos decorar! Hum! Sim! Polvilha esse doce de confete! Ai, minha nossa! Tão bom! Olha, vovó! Hihi! Aham! Olha! As placas! Mel troca elas no último momento! Julie! Vamos provar os ovos da vovó primeiro! Bem... Da Mel! Não, da vovó! Olha só essa surpresa! Parece um ovo de verdade! Mas é doce! Ai cara, ai cara! De que galinha você veio? Eu preciso de umas vinte! Hum! Vem pra mim! Uf! E o cheirinho da Mel é liberado! Eca! Ovos vencem! Não! Não foi você, vovó! Sim! A Mel trocou! Como você pode? Desenha, desenha! Aqui! Milk Shake! Deixa com a gente! Mas esses ingredientes são... Ah! Nada mal! Sem problemas! Vovó acha a pepina a melhor coisa do mundo! Hum! 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 Eu acho! Gira e gira e gira e... E... Bum! Uma bela guarnição! Super chique! Agora vamos adicionar o chá! Ah! Vai nessa, amiga! Elegante! Parece algo que uma princesa teria! Hum! Limão! Mwahaha! Hihihi! Corta tudo! Muito bom! E na bebida vão essas fatias! Uou! Ih! O quê? Psh! Julie disse... Um shake! E a Mel ouviu alto e claro! Vamos, garota! Mostre como fazemos as coisas na Terra dos Doces! Hihi! Ursinhos de Goma! Sim! Você disse Doritos agora? Eles estão entrando! E essa pimenta é... Atchoo! Urgh! Eww! Mas ei! Quer saber? Aqui tá um enfeite extra! Ai, Mel! Adicione o refri! Borbulha! Uou, cara! Sopa gamer alguém quer? Ninguém? Ah, Mel! Acho que ninguém mais pensa que isso é gostoso! Concede! Oh! Vamos começar com o da Mel! Pegue um pouco de sopa! Ah! Eu! Eca! Ah! Não, 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 não! Beleza! Vovó! Você realmente se superou aqui! Talvez menos meleca da próxima vez? E aí? Nenhum vencedor? É bom você correr, menina! Ai, obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então se inscreva e ative o sininho! Nos vemos na próxima! Assinado, Nossa Galera!